A Yara, Mari, nicho de bebê pode usar viva? Há cores vivas? Sim, pode usar sim cores vivas, tá? Aí tem que ver o nicho que tu quer atender e as tendências, busca as cores tendências, cores vivas tendência. As cores primárias são ótimas pra bebês, né, porque é das cores que tem mais destaque. E deixa eu pegar o Doug aqui, peraí, só um pouquinho. Espera aí. Ó, o Doug. O Doug é a receita exclusiva do Amigurumi Sem Segredos. E ele tem cores vivas, ó, são as cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo, né? E ele dá uma combinação incrível, tá vendo? É bem legal. E os pequenos amam o Doug e acham ele extremamente simpático, né? E essas cores chamam realmente a atenção. Existe uma fase, inclusive, dos bebês em que esse contraste de cores é muito importante, especialmente nos primeiros meses, porque eles têm a visão ruim. Os bebês, quando nascem, têm a visão de um palmo, que é exatamente a distância do seio, né, pro rosto da mãe. É essa distância de visão que eles têm. E ainda assim é mesmo turvo. E então as cores contrastantes ajudam eles a enxergar e conseguir diferenciar. Pode sim usar cores vivas pra peças de bebês, tá? Só que daí tem que buscar, tem que ver, porque se tu tá fazendo pra decoração de quarto, normalmente as mães preferem cores mais tranquilas, cores mais suaves, tons pastéis, as cores candy, né? É o cinza com combinação de outra cor. Mas pra brinquedo de bebê, super funciona.